Bem, gente, nós vamos confeccionar a calcinha de biquíni, que eu cortei no vídeo anterior, a pedido de um amigo, que ela queria, a calcinha Hot Punch tamanho 48. Deixa eu acertar o fundinho aqui. Então, tá aqui a nossa peça cortada, tem aí um vídeo que ficou sem a costura, que foi do sutiã, que eu fiz meia taça, eu cortei, só que a gente vai confeccionar ele depois, tá? Aquele vídeo lá eu acabei gravando, só que aí deu um probleminha aqui que não pegou tudo, então eu não salvei ele, não enviei, mas eu vou enviar sim, tá? E quero deixar um recado pra todas as pessoas, todas as meninas que participaram da promoção dos moldes, que todas que ainda não receberam, que me impediram, eu vou estar enviando sim, depois do feriado, da semana que vem, que é o feriado de carnaval, tá bom? E eu acho que vai funcionar a partir de quarta-feira as coisas normais, tá bom? Um abraço pra todos, obrigado a todos que confiaram aí no meu trabalho, nos moldes, que é de todo o coração, tá bom? Façam bom proveito, quem... eu já enviei alguns, mas pelo feriado, então vai chegar depois do feriado. Então está dado o recado, você que já me pediu, você vai receber os seus moldes sim, na sua casa, depois aí dos dias do feriado, conforme os dias do correio, até chegar na sua região, ok? Então você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí seu like, compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais. E agora a gente vai confeccionar esta calcinha, pra estar explicando também como se monta uma calcinha de biquíni Hot Pots, tá? Esse foi o tamanho 48. Primeiro passo, você vai pegar direito de um lado com o direito de outro. Aqui é a parte do fundo, ó, tá virada, tá? E agora a gente vai pegar o nosso forro. Esse forro aqui foi de malha, você pode usar a malha própria também pra forro. Eu preferi usar essa aqui que eu tinha, pra me poder explicar a vocês, ok? Coloca aí o forro de um lado, e vem com o outro forro da outra parte, e coloca ele aqui em cima, ó. Observando, deixa eu dar uma dica pra vocês. Ó, você pode alfinetar se você quiser, tiver dificuldade, tá? Ó, vou segurar aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei os dois forros juntos, tá? E as duas partes da calcinha juntas, direito com direito. Lembrando que, se eu colocar a parte da frente, como foi o meu caso aqui, então o forro que tem que vir primeiro, é o forro da parte da frente, ok? Então, aqui tá a parte da frente, e o forro da parte da frente tem que vir aqui depois dele, tá? Pra não ficar errado o forro. E depois você coloca o forro das costas, ou se você colocar as costas aqui, vai pôr o forro das costas, ok? Então, vamos lá. Se você tiver dificuldade, pode alfinetar. E eu já passo direto, só junto aqui, ó. Põe retinho um no outro, e a gente vai passar agora uma costurinha de overlock aqui. Se você não tiver overlock, pode passar no divisário, tá bom? Passa no ponto reto, no comprimento do ponto 1, tá? Pra firmar mais, porque é malha. Então, você vai passar aqui na costura, bem na beiradinha. Passei, e agora, vou passar nas laterais, tá? Vai unir tudo aqui, ó. Uni embaixo, e vou unir nas laterais. Vou pegar tudo aqui junto, e vou estar unindo. Ok? Ó. Uni as quatro partes. Forro e tecido. Vou posicionar, debaixo do pezinho da minha máquina. Eu vou estar costurando, tá? Gente, vocês precisam ficar ligados nos nossos vídeos. O próximo mês, que é mês de março, eu quero ter outra promoção pra vocês, tá? Eu vou separar alguns kits de moldes. E eu vou dar um prazo, igual eu dei esse mês, de uma semana, tá? Pra as pessoas me procurarem, me chamarem no WhatsApp. Então, mês que vem, eu quero fazer isso todo mês. Até a gente atingir um número grande de pessoas que precisam de moldes, tá? Molde não é barato. Não é barato. Eu estou pedindo ajuda só para o papel e o frete, ok? Hoje, se você for comprar um molde, por exemplo, em papel, o que vai acontecer? Você vai pagar muito caro. Vai pagar caro. Porque não é barato os moldes, tá? Não é barato. Você vai acabar pagando caro pelos moldes, tá? Porque não fica barato. E tá bem carinho. Pra você comprar em papel, tá? Folha de papel. Digo, no tamanho certo, pra confeccionar, né? Tem aqueles em PDF, mas aí você vai gastar dinheiro pra imprimir, vai tudo. Vai ter que passar pra outra folha. Vai imprimir no papel. É normal. Depois você vai ter que passar pra um papelzinho melhor. Então, todo jeito vai ficar caro. Tá? Então, vocês fiquem ligados nos nossos vídeos, tá? Eu vou estar anunciando também nesse vídeo, hein? Já vou deixar alguns kits prontos. E vou falar quais kits que a gente vai fornecer, tá? Vai ter uma pessoa que vai já fazer todos os moldes pra mim. Estou fazendo isso pra poder alcançar as pessoas. E a gente ter assim... Ó, vai ficando assim. Agora você vai desvirar, ó. Fechei todos os lados. A gente vai desvirar... Ó, a minha peça. Desvirei. Vou virar pelo lado avesso. Porque agora a gente vai passar o elástico nela toda. Tá? Se você quiser, você pode... Ó, uma dica. Pode passar uma costura primeiro. De overlock. E depois... Você passa o elástico, tá? Pra não correr risco de soltar. Mas eu já passo direto. Eu não... Eu não coloco assim, não. Tipo assim, eu costurar e depois passar... É... É... O elástico não. Eu vou só acertar um pouquinho aqui, ó. Pra ficar retinho no forro. Porque na hora que você costura, acaba passando um pouquinho, ó. Aqui no fundo. Essa é uma calcinha hot pants. É moda praia, tá? Depois a gente vai fazer uma parte de cima. Pra combinar. Essa calcinha eu só fiz porque... Foi pedido de uma moça. Eu esqueci o nome dela. Eu disse que eu esqueci o nome dela. Espero que ela tenha visto o vídeo, tá? Se você viu o vídeo, você que me pediu. Manda aí um oi. Eu vi o vídeo. Tá bom? Do corte, da costura. Ó. Vamos pelo lado avesso. E agora a gente vai... Colocar o elástico. Eu uso esse elástico aqui, ó. Serval. Que é um elástico pra biquíni. Tá? A gente usa ele pra biquíni. Pode usar pra roupas também. Mas eu gosto dele. Ele é mais firme um pouco. Eu uso ele nas cavas, tá? A gente vai usar na cava das pernas. Você vai... Colocar aqui de baixo. Você vem agora pela lateral aqui. Da sua peça. Tá bom? Da parte de cima. Pela lateral. E vai vir pelo lado avesso. E vai posicionar. Posicionar. Você não vai puxar. Tá? Não precisa puxar. Você vai posicionar. E vai, ó. Bem rente aqui, ó. Não precisa esticar. Essa calcinha cosal. Que ela é bem alta. Tá? Você vai observar se vai pegar o forro. E a peça em tecido. Tá? Você vem bem na beiradinha. E vai passando. Até chegar no final. A gente tá quase chegando. Deixa eu cortar um pedacinho aqui. De elástico. Ó. Você vai fazer isso nas duas capas, tá? Vou passar na outra. É uma calcinha bem rápida de fazer. Tá? Ela é rapidinho de fazer. Rapidinho você faz. Ó. Passei sem puxar com os pedacinhos aqui. Aqui, ó. A minha máquina de vez em quando ela faz isso. Em vez dela puxar pra fora, ela puxa um pedacinho de tecido pra dentro da peça. Tá doida. Ó. Do outro lado, a minha outra cava. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Obrigada. Quero agradecer. Eu fico muito feliz com os comentários. Você que gosta dos meus vídeos. Tá bom? Graças a Deus. As pessoas estão gostando do conteúdo. E eu agradeço. O que eu puder passar pra vocês, eu estarei passando, tá? Eu não preciso de... Como se fala? Eu não tenho receio nenhum de passar pra vocês todas as medidas, tudo aqui que eu faço, tá? É claro que não dá tempo de passar tudo. Tem alguns conjuntos também com bojo que eu quero passar pra vocês, tá? Alguns modelos diferentes. Um stop, alguma coisa assim. Quero passar pra vocês, tá? É porque às vezes é muita correria e a gente vai passando, tendo a passar o vaso primeiro. Tá bom? Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir passar bastante modelagem. Você que adquiriu os moldes aí, tá? Eu tinha falado que eu não ia vender os moldes, mas o que aconteceu? Tinha gente querendo, então eu fiz aí essa promoção de estar me ajudando nos papéis pra fazer o material. Pra tá fazendo, tá? Pra ajudar mesmo as pessoas. Não é pra me ganhar em cima disso. Nem tudo é dinheiro, né, pessoal? Ó, passei nas duas cavas. Vou virar pelo lado direito. Ó, ficando assim. Não puxei. Eu não puxo. Não preciso de puxar, tá? Você vai só posicionar. Tá vendo? Só posicionar. E agora na cintura, eu gosto de pôr o elástico mais largo um pouco, tá? Você vem aqui pelo lado avesso da sua peça. Eu gosto desse aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Esse veio até mais largo. Mas eu vou usar ele. Esse pedaço aqui não. Deixa eu puxar aqui. Ó. Esse é o jaraguá. Esse elástico chama jaraguá. Tá? Então pra perna, das cavas, você vai usar o serval. Eu uso o número 8. Pode usar o 10 se você quiser, mas larga um pouquinho. E pra cintura, eu gosto desse aqui. Só que eu gosto do de 25. Esse tem 30 milímetros. Mas você pode usar ele também, que dá certo. Fica mais largo um pouquinho. Mas não tem problema. São poucos milímetros. E eu vou estar usando ele hoje. Tá? Então esse é o jaraguá 30 milímetros. Que eu uso pra cintura. Você vai posicionar numa das laterais. E você vai costurando. Agora, você dá uma leve tensionada. Tá? Pode dar uma leve tensionada. Não tensiona muito. Tá? Ok? Ó. Uma leve tensionada. E vai passando aí. Ó. Depois a gente vai fazer uma parte de cima também. Vou bolar com vocês. Tá bom? Ó. Não tá ficando muito transito. Não é bom ficar muito transito a perna. Eu não gosto nem lingerie, nem biquinho transito mais. Ok? Dá aquela leve tensionada e vai. É... É... Costurando. Gente, essa calcinha é super rápida. E ela veste super bem. Pra quem gosta de calcinha que tampa mais, né? Essa aqui tampa mais. Ela é mais discreta. Mais confortável. Mais discreta. Tá bom? Essa é uma ótima opção. De calcinha de biquinho. E esse é o tamanho 48. Que eu cortei. Tá? No vídeo anterior, a gente vai confeccionando ela agora. Ó. Dá aquela leve tensionada. Lembrando que não tá muito franzido. Tá? É só pra não ficar com efeito relaxado. Tá vendo? Ó. Eu não uni antes os dois tecidos, mas eu observo se eles estão pegando. Tá bom? Ó. Observe. Você tem que observar. Vai dando aquela leve tensionada. Ó. Cheguei no final. Vou cortar no elástico. E agora a gente vai na galoneira. Que a gente vai rebater o nosso elástico. Você pode rebater também no pontinho zigue-zague. Tá? Se você não tem galoneira, pode fazer no zigue-zague. Agora aqui na galoneira, a gente vai estar, é, rebatendo o nosso elástico, tá? Vamos rebater o nosso elástico. Olha como tá ficando. E rebater o elástico, tá pronto. Então, vamos rebater o nosso elástico. Se você não tem galoneira, é, você pode usar o zigue-zague da sua máquina doméstica. Tá bom? Não tem problema. O importante é a gente tá fazendo nossas peças. Ok? Ó. Eu venho aqui, de onde eu terminei o meu elástico. Eu vou dobrar ele pra dentro aqui, ó. Vou passar na cintura primeiro. Você vai, vou colocar aqui debaixo da máquina, normalmente, e vai olhar onde terminou o seu elástico. Se você vai passar no zigue-zague, você pode passar pelo lado avesso mesmo, tá? Mas na galoneira tem que ser pelo lado direito. Então, você vai colocando aqui. Deixa eu ver se a minha linha não soltou. Porque tem hora que eu troco a linha, ela solta. Ó, eu tô observando que o meu elástico tá passando aqui o final dele. Então, tem que passar bem em cima de onde o meu elástico tá passando. Aí eu vou virando, eu estou virando aqui, ajeitando pra ficar certinho e não entortar o meu elástico, tá? Aí você vai passando até chegar no final, tá bom? Ó. Ajeita direitinho pra não ficar embolado, tá bom? Ó. Deixa eu ver se tá pegando, ó. Tá bem na beiradinha, tá? Até chegar no final. Começou a chover aqui agora, vamos ver se não vai ter barulho. Ó, vai virando. E lembrando que eu tenho que dar aquela tensionada que eu dei, tá bom? Gente, um abraço pra todos, ó. Dou aquela tensionada. E continuo costurando até o final, ok? Ultrapassa um pouquinho quando chega no final, tá bom? Então, fizemos a parte da cintura. Vou fazer agora das cavas, ó. Minha cintura, ela pode ser um pouquinho franzida, tá? Não tem problema. Mas a cava não, a cava tem que ser bem retinha, tá? Então, eu começo onde eu terminei o meu elástico aqui, ó. Adobro pra dentro. Posiciono aqui dentro. Ó, e vou. E vou passando até o final. Essa calcinha é super fácil. Se você tiver as medidas, você faz tranquilamente, tá bom? Super fácil. Ó, passei no fundo, com cuidado. Ajeitei, ó. Atendendo o pedido de uma moça que me pediu, a calcinha 48 Hot Pots, tá? Ela vai ficar aqui. Quando eu encontrar alguém que usa esse tamanho, né? A gente vende ela. Ó, passei bem na beiradinha. Aqui, do outro lado também, ó. Passe devagarinho no rumo da costura, tá? Pra não embolar e nem enganchar a solinha. Vai posicionando, virando, ó. Importante pegar bem o elástico, tá? Estamos chegando no final e a nossa peça vai estar pronta, tá bom? Simples assim. E eu cheguei no final e agora eu vou mostrar pra vocês a nossa peça, tá bom? Deixa eu só cortar essa linha aqui. Mostrar como ficou a nossa peça. Agora mesmo. Agora mesmo. Deixa eu posicionar aqui, deixa eu tirar alguma coisa do caminho. Vou mostrar aqui mesmo na máquina. Deixa eu virar a minha câmera. Ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que tá muito claridade. Não é verdade? Deixa eu encontrar outro lugar. Então está aqui a nossa peça. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Ó. Tá aqui a nossa peça pronta, tá? Uma calcinha hot punch, quer dizer aquela calcinha do cos mais alto. Tá bom? E esse foi o nosso vídeo. Espero poder ajudar vocês. Tem umas calcinhas que são bem mais largonas. Pega lá em cima, perto do seio. Também sou outro modelo. Esse modelo vai pegar bem lá em cima também, tá? Então beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E quem precisar desse molde, ele está no canal, tá bom? Beijo, tchauzinho pra vocês.